Aqui, 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 vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro, vai vir aqui, irmão, vai vir aqui em cima, deixa ele vir aqui perto de mim. Olha aí, igreja, tá vindo, aqui em cima, isso, é o anjo que tá trazendo, aqui em cima, aqui em cima, capeta, aqui em cima, se eu sou um de Deus, tem que vir aqui, tem que vir aonde? Aonde o pôrra o doerão? Aonde o pôrra o doerão? Aonde o pôrra o doerão? Aqui, aí, agora eu vou ter de joelho, Gabriel, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, comandando, de joelho, de joelho, quietinho, pá, pá, agora vamos pra trás, pá. A última lixão Em nome dos céus Todos os teus Eu quero que ele mera Mas quero que esse homem levanta A última lixão Levanta a mão e a glória de todo mundo Senhor Jesus Hoje Hoje Eu te imploro É viva O meu nome No livro da vida Satanás Perdeu Na minha vida A minha família Em nome de Jesus Amém